Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes de alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedem-nos, nós vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela intercessão da Virgem Maria, vossa Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, no dia 1º de maio, domingo passado, celebramos com alegria a festa de São José, operário. Dia 19 de março, nós celebramos São José, esposo da Virgem Maria. É sempre José, o homem justo de Nazaré. O anjo do Senhor manifestou-lhe em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. José, homem justo, era descendente do rei Davi. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, até a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Sua profissão é conhecida por todos nós, pois assim o Evangelho nos revela ao falar sobre Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? São José é exemplo na obediência, no silêncio, na pureza. Fez em tudo a vontade de Deus, unido à Virgem Maria e a Jesus. São José realiza plenamente a vontade do Pai do Céu. Ele cuidou, e cuidou muito bem, da casa de Nazaré. Por isso é modelo de esposo, modelo de pai, padroeiro das famílias. José morreu tendo ao seu lado Jesus e Maria. Por este motivo, é conhecido como Padroeiro da Boa Morte. O Pai Eterno escolheu José para ser o guardião fiel dos seus principais tesouros, quer dizer, Jesus e Maria. A função que José desempenhou, desempenhou com muito amor e com muita fidelidade. Foi por isso que o Senhor disse, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Em 1870, o Papa Pio XI proclamou São José padroeiro universal da Igreja. E a partir de então, passou a ser venerado no dia 19 de março. Porém, em 1955, o Papa Pio XII fixou também o dia 1º de maio para celebrar São José, o operário, exemplo de homem trabalhador. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e de São José, desça sobre todos vós e sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.